e hoje é galera então por aqui não encoste aí para ver a bocada se é quente ou não e aí 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 galera tem uma notícia aí para vocês não muito boa mas boa também ao mesmo tempo né e das cotas não foi vendido tudo e eu prometi a vocês que a gente ia fazer hoje né que a gente ia fazer hoje a live né dizendo quem é o ganhador e nem por isso eu não deixei de fazer mas não saiu todos os ganhadores porque não foi terminado de sair a as cotas completas só mostra dois ganhadores né da da rifa que é o 910 no carro que comprou ele comprou 24 reais de de rifa é 910 um dos ganhador e o outro ganhador vou mostrar para vocês aí ao vivo aí para a loteria também e o outro ganhador foi 365 aí faltou três ganhador galera e o cabo aqui que comprou mais conta né e ganhava uma tarrafa dois ganhador galera vai sair hoje e nem por isso eu vou deixar de fazer o sorteio para vocês aí que não foi completado a rifa né e agora nesse momento eu vou vou mostrar aqui a vocês os ganhador e quarta-feira galera quando a loteria lançar de novo nós vamos olhar quem foi os outros três ganhador porque porque agora não saiu né os quatro números os derradeiros quatro números da loteria federal tá aqui vou mostrar vocês aqui agora né vou virar eu acho que não sei como virar a cama para vocês aí para ver quem é os ganhador né mas estamos aqui graças a Deus um abraço a todos vocês que estão brincando interagindo com a gente eu não sei se tem como virar a cama para mostrar do outro lado mas eu vou pegar o telefone e vou virar João também está gravando aqui para botar no youtube que vocês vão acompanhar lá porque porque eu estou aqui João está gravando tudo aqui porque depois os dois não não disse que teve nada que não foi compatível né as coisas que eu tô falando para vocês aqui e tá tudo gravado registrado né que eu não tem nada feio que nem fantasma porque assim que a gente lançar e eu não vou fazer só essa rifa aí para vocês não galera assim que nós encerrar essa rifa aí eu vou lançar um iPhone aí para vocês dá uma brincada aí também que eu também não estava divulgando essa rifa não foi ontem do dia para noite eu disse a a a a a a a Marquinhos que trabalha comigo aqui mexendo nas minhas coisas aqui no no canal aqui, que eu não sei mexer em nada mesmo que eu liga a vocês, e é Marquinhos que mexe e isso aí era pra ter divulgado aí eu disse, não Marquinhos, mas foi só pra nós brincar com o menino, com a galera completa que brinca mais renta aí e boa noite a todos vocês que tem participado né, todos, quero mandar um abraço a todos que participaram da rifa né, que é uma brincadeira, uma confiança também, e vou mostrar vou tentar mostrar aqui a vocês galera bem direitinho aqui, né, aqui eu não sei como é virar cano, mas eu vou virar pra vocês os ganhadores, vou mostrar aqui a vocês aqui, ó, terceiro e quarto ganhador aí, ó, só saiu terceiro e quarto aí, ó, novecentos e dez, né, aí, ó e trezentos e sessenta e cinco esse foi os dois ganhadores aí de duas tarrafas, vou ligar pra eles né, eu vou ligar com os dois ganhadores, pra vocês verem também eu ligando pra eles, aí com os ganhadores das tarrafas, eu tô pedindo aqui pra Marquinhos ligar, e é tudo, tudo testado e aprovado, não tem negócio de brincadeira mas quem vai ligar pra eles lá, eles vão estar gravando aqui também queria muito que vocês todos ganhassem, que participarem, né mas nós só faz aquilo que Deus quer e aqui é pura sorte, né aqui é pura sorte, mas estamos lá mas quem tá ligando ali pra nós mostrar pra vocês aí é só pra tomar um cafezinho aqui que eu cheguei de mata agora, mas fui brincar com vocês só saiu dois ganhadores, galera mas quarta pode mostrar aí, Moisés Vieira, eu vou ligar pra ele aí, ó Moisés Vieira o ganhador aí, o Moisés Vieira Marquinhos vai ligar pra ele agora, né na live pessoalmente aí pra vocês aí mostra aqui também, ó aí, Moisés Vieira um dos ganhadores de uma tarrafa, né um dos ganhadores só que três tarrafas vai ficar pra o sorteio de quarta-feira né porque se eu podia agora e coisa, não saiu mais nenhum ganhador mais não eu vou arriscar pra quarta-feira ainda pra vocês brincar, vai vocês até lá aí, Marquinhos tá ligando pra ele ao vivo aí pra vocês aí, ó se ele tiver com internet e atender aí nós vamos ver da onde ele é tá aqui, chamando aqui pessoalmente pra ele aqui pro ganhador né pra ele tá só ligando, Marquinhos tá só ligando tá só ligando esse tá sem internet mas assim que ele vê a ligação aí tá ligando pra um dos ganhadores aí, ó a o código de onde ele é mostra aqui, o código de onde ele é também aqui, ó isso aí vai ficar tudo registrado lá no YouTube, galera a de que não tem frescura nem enganamento nós estamos brincando com cada um de vocês Marquinhos vai ligar pra o outro ganhador agora e é isso aí, galera só alegria e o iPhone vem aí pra nós brincar também vamos com a galera aqui, ó o outro ganhador o segundo, né o segundo ganhador vou mostrar aqui também no YouTube o segundo ganhador aqui, ó pra galera ver aí o segundo ganhador Marquinhos vai ligar pra ele agora também ó, nós vamos dar um dele e assim que o primeiro ganhador ligar pra gente ele tá aqui de volta nós vamos voltar com a coisa aqui que tá gravado aqui ele já viu lá também, né que vai ver no YouTube que ele foi um dos ganhadores da tarrafa e o segundo ganhador Marquinhos vai ligar pra ele ó, nós vamos dar um dele e é também o velho do pronto e preparado pra brincar uma galera completa aí, ó tá ligando tá ligando ó, tá chamando ó, é mesmo mostra no meu nome esse tá chamando aqui, ó vamos ver aqui esse tá chamando esse tá chamando testado e aprovado esse vamos ver da onde esse é viu, galera aí, ó é de São Paulo o ganhador o DDD é 11 vamos ver da onde é a galera aí tá brincando mais renta aí cuida, menino vamos ver se ele não tiver tomando uma galera hoje brincando por um mundo ele vai atender pra eu brincar com ele aí também na live aí ô ô meu amigo você foi um dos ganhadores aqui um dos contemplados tentei ligar pra você aqui na live você não conseguiu atender aqui você tá falando com o Rafael aqui no canal, né e você foi um dos ganhadores da tarrafa assim que você ver essa mensagem aí entre em contato comigo aí pra você receber o seu prêmio né da mesma forma que você viu lá pra nós abrir a live novamente pra pra entregar o seu prêmio viu obrigado e tenha uma boa noite aí se escutar enquanto a gente estiver na live pode entrar em contato comigo que nós estamos por cá aí galera já foi pra vocês verem aí ô vou mandar uma mensagem com o outro também agora assim que você ver essa mensagem aí entre em contato comigo aí pra você receber o seu prêmio da mesma forma que você viu o marquinha vai botar pra eu mandar pro outro agora né pra eu mandar pro outro ganhador agora aí assim que a gente bora João João tu é doido não é doido não é bom não meu filho é meu ô meu filho boa noite tentei ligar pra você só só tava ligando não tava chamando e agora nesse exato momento tô tentando entrar em contato com você e assim que você vê aí entra em contato comigo porque você foi um dos ganhadores da tarrafa aqui no do sorteio do canal né com todos brincando participando foi um prazer viu você ter brincado com a gente e assim que você entrar em contato com você ver essa coisa entra em contato comigo pra você receber seu prêmio também viu da mesma forma que foi com o outro agora que era 011 de São Paulo o seu parece que é do Ceará é 98 Maranhão é do Maranhão o segundo ganhador é do Maranhão que o o código é 98 galera cuida na feira vai sair os três ganhadores né saiu dois ganhadores agora né e saiu dois ganhadores pra vocês ver dois ganhadores porque não foi o número dos cinco ganhadores não foi compatível pode olhar lá conferir só foi de dois né foi só foi do novecentos e dez e do trezentos e sessenta e cinco vai ficar três ganhadores pra nós saber que é quarta-feira na live de quarta-feira obrigado a todos vocês que participaram viu vocês viram aí tá filmado também aqui pra botar no YouTube assim que nós finalizar a quarta-feira não é bota no YouTube pra vocês aí cuida obrigado e uma boa noite chama começou a filmar também nós vamos saber quem é o resto dos ganhadores hoje das cotas das carrasco e nós tava demorando um pouco assim galera pra sair aqui o resultado porque nós tava esperando a loteria fechar aqui no final de semana sempre a nossa a rifa mais cedo né aí agora já ficou um pouco mais tarde um pouquinho nós tava esperando pra gente quem é o ganhador um dos ganhadores das carrasco saiu a cota 0,186 um dos ganhadores aí pra vocês ver aí pra vocês ver aí né comprou 25 bilhetes 10 reais ele ganhou aqui também vou mostrar aqui a galera aqui ó pra vocês ver aqui tô mostrando que eu tô filmando pra o youtube também galera quem quiser dar uma olhada lá né que não teve nada feito nada fantasma aí pra brincar com vocês então então e o outro ganhador vou mandar botar outro ganhador aqui pra vocês ver também né graças a deus saiu as três linhagens hoje de ganhador 2700 e 2700 e o outro foi 2792 o outro ganhador né vamos ligar pra eles aqui pra vocês ver também o segundo ganhador galera de hoje né na quarta-feira comprou 12 reais de bilhete 30 bilhetes ele ganhou né ele ganhou porque ele foi a fézinha dele ainda gostou de brincar com a gente mas nem terminemos de fazer lançar rifo eu disse bora botar pra frente pra brincar com a galera mas tá aqui eu vou mostrar também a vocês aqui os outros ganhadores que vocês ver aqui mostrar aqui a galera também do youtube pra nós ver pronto e preparado a cada um de vocês e o terceiro ganhador comprou uma cota ganhou com 40 reais da tarrafa foi nosso amigo Cesar do canal Cid Cesar ganhou a tarrafa Cesar você foi o comprador maior de cota comprou 40 reais de cota ganhou um prêmio pode ir lá e dar uma conferida também ele comprou 100 bilhetes vou dar até marquinhos pra procurar ali 100 bilhetes no whatsapp tem no whatsapp 100 bilhetes pra mostrar a galera aí quando conferir o maior comprador de cota foi 100 foi Cesar nosso amigo Cesar do Cid Cesar foi um dos campeão eu vou eu ia até ligar pra ele mas eu tô com o tarrafa aqui na live não tem como ligar pra ele porque o contato dele tá aqui nesse tarrafa Cesar você foi um dos ganhadores meu filho que confiou também em brincar com a gente nós vinha de viagem quando ele fez a fézinha dele nós tínhamos viajado aqui ó aqui ó pra vocês ver que não tem nada feito aqui nosso amigo Cesar aqui ó comprou 40 reais de bilhetes 100 bilhetes aí pra galera ver aí pode ir lá também agora galera também puxar no site aí você que tem um link que participou aí puxar no link aí aqui também nosso amigo Cesar foi um dos ganhadores vou ligar pra ele pra vocês verem pronto mas aqui tem o contato dele aqui tem mas aqui vai ligar pra ele também pra vocês verem aí tudo real aí pode ligar você vai atender mais vídeo você pode atender aí chamada de vídeo aí aqui é Rafael do canal filho da roça é porque você foi um dos ganhadores você foi um dos ganhadores da rifa da charrafa foi eu tô tentando ligar pra você porque eu tô numa live aqui quer pros caras ver que você foi um dos ganhadores aí da charrafa aí mas pronto assim que assim que você tiver um tempinho aí você pode entrar em contato comigo aí que é pra você receber seu prêmio tá sendo tudo filmado aqui pra botar no youtube pra você ver que você foi um dos ganhadores obrigado 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 dê pra gente se fala que eu tô numa live aqui agora com a galera pronto pronto obrigado cuidado o outro tá trabalhando ele tá trabalhando vocês estão vendo aí ele tá trabalhando a gente não pode atender agora no meio do trabalho mas já é de São Paulo o cara também aqui é Rafael do canal filho da roça você você foi um dos ganhadores da rifa da tarrafa que você comprou é você é um dos contemplados aí você é um dos contemplados também né eu não sei eu sei que o código é da paraíba também você é conterrâneo meu pronto rapaz você foi um dos ganhadores aí da tarrafa você pode se você quiser atender em chamada de vídeo pra você passar no vídeo que eu tô fazendo pro youtube você você quiser atender é porque agora eu tô rodando de uber cara pronto não tem problema não tem problema nenhum assim que você tiver um tempinho aí aí você entra em contato com esse número aí comigo aí posso mandar o zap pode isso mesmo viu aqui também tô numa live aqui agora encerrando finalizando a rifa com a galera e você foi o derradeiro ganhador da rifa obrigado por a participação né ter brincado com a gente ter confiado né obrigado mesmo e na hora que você puder assim que você puder você entra em contato comigo aí que dá tudo certo aí ok obrigado não viu nada tem uma boa noite aí Deus te abençoe amém pronto pronto galera só faltou agora o nosso amigo Cezar né mas vou passar o outro para ele aqui vou mandar mais de contato aqui também vou passar um outro aqui para Cezar também Cezar meu filho boa noite quando você vê esse outro aí aqui é Rafael você já sabe vou nem dizer do canal você já sabe que é Rafael você me comprou 40 potas da rifa das carrafas e você foi um dos ganhadores já está estou passando essa mensagem para você aqui para na hora que você ver você entrar em contato comigo viu você já ganhou um cuida pronto galera já está já está tudo feito está tudo gravado aqui só faz agora entrar em contato com a galera toda para terminar de finalizar o vídeo e fazer a entrega para vocês ver aí a entrega quando eles mandar os endereços tudinho e certo aí eu vou embalar tudo para vocês verem aí e vou mandar vou passando da cruz que aqui é um pouco mesmo de fazer esse negócio de entrega e nós vamos entregar a cada um ganhador que confiou em brincar com a gente aí e um abraço a cada um de vocês aí galera estamos juntos cuida estamos por aqui Deus abençoe cada um de vocês cuida galera estou finalizando também aqui para brincar com cada um de vocês um dos nossos ganhadores da tarrafa que vocês viram foi Cesar que foi o mais culpador de conta da viagem que nós viemos na escola antiga na hora que nós vinha da viagem Cesar disse Rafael separa sem número aí para mim aí eu mandei o menino separar na sexta foi na quatro foi na sexta como foi o ganhador da culpa mais conta da entrega Cesar na sua mão muito obrigado agradeço demais espero que você acompanha também que demorou para entregar mas toda a galera está aí e as outras vai ser tudo entregado pelo correio que vocês viram aí galera galera estou entrando aqui agora para finalizar esse vídeo da rifa da tarrafa a parte dois desse vídeo galera vai ficar para assim que o envio chegar na mão de cada um que ganhou a tarrafa que eu entreguei só na mão de Cesar por quê? porque era perto e tive contato com ele mas os outros é em São Paulo João Pessoa Ceará é dois em São Paulo João Pessoa e Ceará assim que o envio chegar cada um eu pedi para eles para eles fazer um vídeo que chegou o material da rifa na mão de cada um para eu fazer a parte dois do vídeo aí para vocês espero que todos entendam vocês que não me acompanharam no dia da live da rifa espero que vocês entendam e na parte dois do vídeo da entrega das tarrafas aí eu faço a parte dois e mando aí para o canal para vocês conferirem tchau tchau tchau